Hoje, o motivo da nossa videoaula é a correção da unidade 2, do capítulo 2, de língua portuguesa. O incrível mundo da ciência. Então, nós vamos lá para a página 55. Na página 55, é para vocês responderem no caderno, ok? Espero que vocês tenham feito desta forma. Então, está perguntando assim, como podemos observar que na página 54, ele está fazendo o quê? Um experimento científico, não é? E a cara dele está mostrando o quê? Alegria, né? Então, vamos lá. Na A, está perguntando assim, o que o menino retratado na fotografia está fazendo? Então, um experimento científico. Na B, como ele aparenta estar se sentindo? Alegria, né? Alegre. Que contribuições a ciência pode trazer para a sociedade? Então, a ciência pode contribuir para várias coisas, como a saúde, a tecnologia, a igualdade da ciência que une as pessoas. Mas vocês podem ter colocado de outras formas, outras coisas. As respostas não precisam estar especificamente igual às minhas, mas tem que estar coerente com o tema estudado, ok? Então, vamos lá agora para a página 57. Na página 57, na 1, está falando assim, Finte o número que corresponde à quantidade de etapas do experimento. Então, nós vimos lá na página anterior que o experimento que o menino está fazendo, ele tem o quê? Duas etapas, né? Na questão 2, está falando assim, contorne os materiais necessários à realização desse experimento. Então, vocês irão contornar o gelo, o barbante, o prato e o sal. Na 3, está falando assim, a quem esse experimento se destina? Como você identificou isso? Bom, eu coloquei desta forma, esse experimento se destina às crianças, né? Como ficamos sabendo disso? Pelo título do livro em que ele foi publicado, Pequenos Cientistas. Vamos lá para a página 58. Na página 58, na questão 4, está falando assim, Qual é a importância das imagens para o experimento descrito, né? Então, qual é a importância das imagens? Elas ajudam o leitor a compreender e a visualizar como o experimento deve ser realizado. Na 5, está falando assim, Com que função um experimento científico é escrito? É ensinar como realizar uma experiência científica. Na questão 6, também, nós temos aí duas opções. Então, na questão 6, está falando assim, Qual é o objetivo do experimento lido? Então, o objetivo é a segunda opção, que é descobrir o que acontece quando colocamos um barbante em cima de um cubo de gelo e jogamos sal. Na 7, na questão 7, está assim, Releia o trecho final do experimento científico. O sal ajuda o gelo a derreter e o barbante se move ligeiramente para dentro do cubo. Mas, o gelo ainda está suficientemente frio para congelar e grudar o barbante. Por isso, você consegue levantá-lo. Então, A, explique com suas palavras por que o barbante gruda no gelo. Porque o sal derrete o gelo que, por ainda estar frio, gruda no barbante. B, assinale a alternativa que indica a importância do trecho acima para o experimento. Então, a importância é, apresenta o resultado esperado e uma explicação. Correto? Agora, partimos lá para a página 60. Na página 60, nós temos aqui, na semana passada, iniciamos o nosso estudo falando sobre o gênero do substantivo. Substantivo masculino e substantivo feminino. Então, aqui está perguntando para a gente. A gente observando essa capa aqui, está falando assim. Cite alguns elementos que aparecem na imagem da capa de revista. Então, quais são os elementos que podemos observar aqui? Crianças, revista, dinossauro, robô, balão, avião, lupa e outras coisas, né? Por isso que a tia colocou esse etc aqui. Na questão B, ela está falando assim. Qual é o público-alvo dessa revista? Ou seja, quem são os possíveis leitores? As crianças. Já na página 61, nós vamos falar... Na questão 2 da página 61, está falando assim para a gente. Leia a seguir os substantivos que nomeiam algumas imagens na capa da revista Minas Faz Ciência. A, preencha o com a A. Quando a gente utiliza o artigo A, nós estamos se referindo ao feminino. Quando utilizamos o artigo O, estamos nos referindo ao masculino. E aí, preencha com A ou O o espaço que aparece antes de cada um dos substantivos. E B, agora pinte os quadros de acordo com a legenda a seguir. Então, nós iremos usar o azul, né? Para o masculino e o verde para o feminino. Então, nós temos aqui o menino, vocês vão pintar de azul, o quadrinho. A estrela de verde, o dinossauro de azul, a pipa de verde, o robô de azul. A menina de verde, o avião de azul, a lupa de verde, o foguete de azul e a revista de verde. E lá na página 62, nós temos aqui, veja alguns exemplos de como ocorre a formação do gênero do substantivo. A, com o acréscimo da letra A no final da palavra. Professor, Daniel, cantor, juiz. Como que vai ficar no feminino? Professora, Daniela, cantora e juíza. Na questão B, com a troca da letra O pela letra A no final da palavra. Então, nós temos aqui no masculino, gato, aluno, cristiano, menino, né? Então, no masculino, no feminino, como que vai ficar pra gente? Aluna, cristiana, menina, neta. Já lá na questão C, nós temos aqui, com a troca de mais de uma letra da terminação da palavra, o autor, masculino, ator, herói, tigre e poeta. Como que vai ficar no feminino? Atriz, heroína, tigresa e poetisa. Já na questão D, com uma palavra totalmente diferente, masculino, hero, homem, cavaleiro e cachorro. No feminino, mulher, amazona e cadela. Agora aqui, agora complete com os espaços do gênero feminino com os substantivos adequados. Então, nós temos aqui na página 63, vocês irão fazer o quê? Na página 63, escreve os substantivos que nomeiam, que nomeiam cada imagem na coluna adequada conforme o gênero. Como podemos observar aqui, nós temos várias imagens aqui, né? E aí nós vamos dividir essas imagens masculinos e femininos. Por exemplo, o avião, é masculino, não é? Tênis, masculino. Chocolate, masculino. Copo, masculino. E o feminino, o que nós temos aí? Quais são as palavras que nós temos aí no feminino? Casa, melancia e mochila. Então, concluímos a correção da atividade passada, da aula passada. E na próxima semana, iniciaremos o estudo falando sobre artigo. Assim como começamos a trabalhar gênero de substantivo, então o gênero de substantivo puxa o conteúdo de artigo. Então, daremos continuidade na semana que vem. Mas lá no nosso grupo do WhatsApp, para essa semana, tem atividade que eu posso fazer.